Aê novinha, esse é o ritmo dos mega, tá? Barulhando toda a Santa Catarina, vem! E aí, J.B. Tá tipo um uísque caro, quanto mais velho, melhor fica! Ele tá com o loirinho, pipete, com o manto do meu dom Dois risquem na pomba, do meu dom Ritmo dos mega, que me bota, bota Que fode gostoso, que me bota, bota Que fode gostoso, abusadão, cara fechada Posturado, gostoso, abusadão, cara fechada DJ DJ é gostoso, que me bota, bota Que fode gostoso, que me bota, bota Eu te botei, eu te botei no privado A brusadão, cara fechada Ele é gostoso, abusadão, cara fechada Muito gostoso, que me bota, bota Que fode gostoso, que me bota, bota Eu te botei, eu te botei no privado A brusadão, cara fechada Ele é gostoso, abusadão, cara fechada Muito gostoso, mirou no branquinho, neve Acertou meu coração, tá lindo, vida E eu tô cheia de tesão Tá lindo, vida E eu tô cheia de tesão Bota, bota, bota Ritmo dos mega Vão da carroça Empurra, vai, tudo no meu bocetão Empurra, vai, tudo no meu bocetão Empurra, 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 vai Tudo no meu bocetão DJ DJ empurra, vai, tudo no meu bocetão A fia tá gostosinho, tá gostosinho A fia tá gostosinho, tá gostosinho A fia tá gostosinho, tá gostosinho Empurra, vai, tudo no meu coxetão Empurra, vai, tudo no meu coxetão Empurra, 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 vai, tudo no meu coxetão DJ, DJ, empurra, vai, tudo no meu coxetão A fia tá gostosinho, tá gostosinho A fia tá gostosinho, tá gostosinho A fia tá veta, fia tá monta a fia tá Rebola a menina, não pode bater Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like